Música Bem-vindo ao programa de hoje está voltando, esta semana que está afindando, houve muitos acontecimentos em todo o planeta. E vamos abordar alguns vídeos mostrando o que aconteceu durante esta semana. A primeira é que sanções contra o Irã são prorrogadas sem o aval de Obama. Essa matéria saiu em vários jornais nacionais e internacionais. Os Estados Unidos prorrogaram as sanções econômicas contra o Irã e a medida virou lei quinta-feira, agora dia 15. No entanto, o documento não teve o aval do presidente Barack Obama, que ainda é presidente, em informação confirmada pela Casa Branca. O Senado aprovou o documento no dia 1º de dezembro por unanimidade. E Obama deveria assinar ou vetar a medida. No entanto, o mandatário não fez nenhuma coisa nem outra. E o projeto tornou-se lei. E deve valer por mais 10 anos. Imagina a confusão que isso vai dar. Uma nota da Casa Branca disse o seguinte. Essa administração já deixou claro que a extensão do ato de sanções contra o Irã, enquanto for necessário, corresponde aos nossos compromissos no âmbito do plano de ação conjunta abrangente. Segundo a mídia norte-americana, a não assinatura de Obama é uma tentativa de não elevar ainda mais a atenção com os iranianos. E também de mostrar sua desaprovação à medida. O clima entre as duas nações está pesado por causa da demora dos norte-americanos em implantar o acordo nuclear assinado em 2015. Por causa disso, o presidente iraniano Hassan Rouhani ordenou que seu chanceler Mohamed Javad Zarif abra uma ação legal contra os Estados Unidos. E há ainda o temor com o novo presidente Donald Trump. Porque ele já anunciou diversas vezes que ele não aceita o acordo com os iranianos. Então, muita confusão aí pela frente. E o líder lá do Irã diz que qualquer quebra do pacto ele vai estar livre para fazer o que quiser e desenvolver o que quiser. Ou seja, construir bombas atômicas. E Israel Netanyahu já declarou, tem outra matéria que eu vou ler lá na frente. Que não vai admitir nada disso. Então, o clima está esquentando cada vez mais nesse planeta. Só guerras e rumores de guerras. Cada vez mais a coisa está complicada. Vamos falar também sobre a situação de Alepo, lá na Síria. Que está terrível. Então, esta é mais uma notícia do programa Jesus está voltando no bloco Notícias Proféticas. Fique alerta, fique ligado, porque os tempos são maus. E Jesus está voltando.